Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus te abençoe muito. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo hoje. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Em todos os nossos templos nós estaremos realizando esse trabalho que é fundamental. O Senhor disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. E Jesus está voltando. Eu quero lembrar, se você tem acompanhado os programas, tem visto que nós temos anunciado os 52 dias, o propósito de fé. Então, domingo que vem, nós vamos ter Santa Ceia e vamos largar com o propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Se você já acompanha o programa há um tempo, sabe que este trabalho é, olha, tem sido um divisor de águas na vida de muita gente. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Até que um homem, uma outra fé, um outro espírito, uma outra visão, assumiu a liderança para reconstruí-los. E em 52 dias, aquilo que ninguém conseguiu fazer, por cento, durante 120 anos, em 52 dias estava tudo pronto. Em 52 dias estava tudo mudado, tudo transformado, tudo restaurado. Então, às vezes, esse é o seu caso, não sei. Talvez está aí há anos sem resultado na sua vida. E você quer uma restauração. Você quer uma mudança. Esse trabalho tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Muitas mesmo. E pode ser na sua. O ano, nós já estamos agora, já entramos, já estamos entrando no meio do ano. Acabou. Daqui pra frente, você sabe que daqui a pouquinho estamos falando de Natal. Daqui a pouquinho. E a minha pergunta é, como você utilizou, o que você fez até agora nesse ano? Você buscou a Deus? Você tem sido perseverante? Você tem sido determinada, determinada, tem feito diferente dos demais? Tem buscado mais? Como você tem agido, tem reagido? Você é que pode responder. Daqui a pouco é final do ano. E você buscou a Deus? Você tem vivido as promessas de Deus? Olha, a promessa pra nós em 2011 é que vamos escolher 100 vezes mais. E você tem acompanhado os testemunhos do nosso povo vivendo a glória de Deus. Um testemunho de vitória atrás do outro. O nosso povo tem vivido a glória de Deus. Mas por quê? Porque tem estado nesse espírito. E as pessoas, você que tem me acompanhado, quantas pessoas que têm me acompanhado pelo programa, que me mandam e-mails, postam no Twitter, mandam cartas, dizendo exatamente isso. Milagres estão vivendo. Quantas pessoas que viajam de suas cidades, seus estados e vêm até a igreja só pra testemunhar a transformação de vida? Você já acompanhou isso várias vezes? Você acompanha o programa? Gente de outras cidades, estado também tem estado entre nós. Pra contar o que Jesus tem feito. Que não tem sido pouco. Então, 52 dias. 52 dias clamando, todo dia. Segunda a segunda, com reuniões, com função, diária em todas as reuniões e milagres acontecendo. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram lá em ruínas. Mas em 52 dias, tudo foi mudado. E talvez o que está aí estagnado há anos, se você beber desse espírito, lançar sua fé, você vai viver o milagre no Senhor Jesus. Não há dúvida disso. Amém? Olha o que diz aqui. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. O Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Quantas pessoas que vivem com medo. Tem medo de agir, tem medo de viver. Tem medo de ousar, tem medo de tomar atitude na vida. Tem medo. São oprimidas. Quantas pessoas que são oprimidas, mas porque vivem com medo da vida. Tem gente que vive com medo. Quantas pessoas que eu já encontrei na minha vida, que tinham medo de tudo. Medo. Medo de sair, medo de dirigir, medo de tentar algo mais ousado na vida profissional, medo de enfrentar um relacionamento. Eu já vi pessoas com medo de... Sonhavam ter filhos, mas tinham medo de ter filhos. Medo de não dar conta, medo de não dar certo, medo de não conseguir criar. Medo. Pessoa com medo da vida. Sem contar as pessoas que têm medo de ficar sozinhas, medo de morrer. Medo. Tem gente que vive com medo. O Senhor é meu ajudador e não temerei. Quem tem o Senhor sabe que está seguro. E o Senhor não mudou. Ele é o mesmo, o mesmo Senhor de hoje, é o mesmo que foi ontem, é o mesmo que continuará sendo. Então, o Senhor que ajudou, você acompanha na Bíblia, os heróis da fé, que fizeram... Eles fizeram proezas no Senhor. A Bíblia deixa bem claro isso. Proezas. Eles foram além no Senhor. E esse Senhor que os ajudou, é o mesmo que me ajuda e quer ajudar você. É o mesmo. Que está pronto a estender a mão para te ajudar a seguir e sair desse tormento, dessa vida de medo, de aflição, de angústia. O Senhor é meu ajudador. Eu não temerei. O que me pode fazer o homem, pessoas, situações, eu não vou temer. Mas talvez você teme. Você teme homens, situações, você teme. Você vive temendo. Você sonha tomar uma decisão na tua vida, uma atitude, romper com situações, mas quando você vai, você para, você trava. Porque você tem medo. E esse medo é maligno. O medo é maligno. Deus não está no medo. Deus não compactua com medo. Aonde é o Espírito de Deus, a coragem, a força, a alegria, a liberdade, não escravidão. O Senhor te ajuda. Está aqui, Ele é o teu ajudador. Ele é poderoso para te ajudar e mudar toda essa situação que você vive hoje. De estagnação, de prostração, uma vida totalmente bloqueada, travada. Ele pode. Ele é o seu ajudador. Ele nos ajuda. O Senhor nos ajuda de uma tal maneira que a gente olha e vê, constata que houve uma mudança, é uma mudança na personalidade, no temperamento, na imposição. A gente se impõe de forma diferente depois de Jesus. Hoje, o que te trava, o que te impede, com Jesus, você vai se portar de outra maneira. Você vai conseguir dizer não, você vai conseguir se portar com força. Você vai ser respeitado, porque talvez você é uma pessoa que nem respeitada é. Porque as pessoas, normalmente, não respeitam pessoas covardes, medrosas, pessoas passivas, que têm medo de agir, têm medo de tudo. Aí eu tenho medo disso, aí eu tenho medo daquilo. Tem gente que tem medo de falar com alguém no telefone. Tem gente que tem medo até numa loja de falar para o vendedor que ele não vai levar. eu já vi gente comprar a roupa, o sapato, sem querer, porque não conseguiu falar não para o vendedor. Mas por que você não falou não? Eu não conseguia. Olha, eu já atendi pessoas, e lembro de duas, especificamente, que olhava a vitrine e tinha medo. Olha o horror. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Parece que isso não existe, mas existe. Tinha medo de entrar e perguntar. Tinha vergonha, tinha tanto complexo, tanta inferioridade, tantos medos que tinha... não conseguia ir lá e perguntar quanto custa esse sapato, essa blusa. Elas não tinham coragem. Eu falei, mas como? Não, não tinha mesmo. Eu não tinha coragem. Não tinha coragem. simplesmente não tinha coragem. Isso é uma escravidão. Gente com carro na garagem não tinha coragem de pegar. Gente que se meteu em encrenca pesada porque não conseguiu dizer não. Então, chega de escravidão. Chega. Chega de complexos, de medos. Complexo de inferioridade, incapacidade. chega de medo. Chega de viver com medo. Chega de ser rodeado, rodeada pelo medo. Chega de viver uma vida travada, amarrada. Chega. O Senhor é o mesmo. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Que ajudou os heróis da fé, o que vai te ajudar a ser uma pessoa vitoriosa. Está aqui, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me pode fazer o homem, eu sei lá quem. Ou o quê? Esse é o Espírito que o Senhor quer que entre na tua vida. Possua isso. E vamos colocar um basta nisso. Em nome de Jesus, Ele é o seu ajudador. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas você tem que se abrir, você tem que dar lugar para Ele te ajudar. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. O que os senhores conquistaram pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de falar do que Deus tem feito na nossa vida, tanto na minha como na vida do Jean. a oportunidade de estar aqui é crescer em Deus, melhorar como pessoa, como ser humano, como homem, como marido, como pai de família. e acima de qualquer coisa, aprender a buscar em Deus, a estar em Deus, a confiar nele, a buscar sinceridade na palavra, o conhecimento que a Bispa tem passado para nós. Mesmo já vivendo uma outra fé antes de conhecer esse ministério. Eu falo fé, seria assim, uma criança, né? Na verdade, eu aprendi a ter um alimento, uma papinha, né? Que na verdade, eu vim ter o feijão, o arroz, a batata, a farofa, foi tudo aqui. E o que levou o senhor a crescer foi aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Exatamente, com maturidade espiritual, sim. E mediante essa fé, vocês hoje vivem milagres? Sim, vivemos milagres. Deus abriu portas que nós nem esperávamos que poderia ser aberto. Deus abriu portas, abriu portas não só dentro de São Paulo, como em outros estados, sobre contratos com a nossa empresa, propostas que nós enviamos, abriu portas de coisas que a gente tinha entregue há um ano atrás e agora teve pessoas que nós estávamos louco atrás para fechar um contrato e um ano se passou e nada. E agora eles chamam a gente, como aconteceu essa semana, nós fechamos um contrato num prédio e assim, o cara chamou a gente, disse aqui é de vocês, venham, comecem, e já mandou o contrato, já foi assinado, reconhecido firma e assim, a gente tem vivido coisas boas, mas tudo isso pelos projetos, os trabalhos que têm sido feitos aqui na igreja. Nós temos tido resposta de tudo aquilo que nós pedimos a Deus. E entregou vitórias de um mês para cá e na minha mão e na mão dele que a gente nem imaginava que poderia ser. Não foi assim, uma só não, foi várias, tudo de vez que a gente às vezes fica até atrapalhado e perdido sem saber por onde começar. Só para que essa pessoa que nos assiste entenda, vocês são sócios, empresários e têm prosperado a cada dia por intermédio dessa direção, dessa fé. Mas para que essa pessoa veja a mudança completa na vida de vocês, como que vocês iniciaram essa sociedade? Como que era o antes do Adalben e do Jean e como que é hoje? Eu era estagiário do curso de Direito, Adalben trabalhava numa empresa como manobrista, a gente, para abrir a empresa, eu vou até rir aqui porque nós parcelamos com a contadora, era 700 reais, isso aí foi parcelado tipo Casas Bahia aí de várias vezes, nós parcelamos com ela para pagar e abriu a empresa, abriu a empresa e não tinha nada. Aí de repente a gente conseguiu abrir um galpão que nesse galpão eu lavava a carro, ele manobrava, Deus abençoou que foi com dois funcionários hoje, já tem oito, e cada dia que passa vai crescendo mais e Deus foi abrindo as portas, nós aprendemos com o Senhor, Deus tem abençoado, tem aberto portas assim que eu e ele nem imaginava. Eu agradeço muito a Deus porque eu nunca pensei que eu poderia viver tudo o que eu tenho vivido, principalmente nesse ano, tem sido um ano maravilhoso, tanto na empresa quanto na família, tudo, tem sido, todo dia tem luta, tem dificuldade, tem, mas assim, cada dia que passa eu tenho sentido mais a paz do Senhor no meu coração, no coração da minha esposa, na minha família, na nossa empresa e a gente tem lutado e Deus tem abençoado a caminhada, assim, tem sido momentos maravilhosos com Deus, eu só tenho a dizer obrigado Senhor. Era certas situações que nós chegava a fumar do mês e nem dormia, ficava em choque, olhando, meu Deus, onde vai sair dinheiro para pagar as coisas, como que vai ficar, vamos orar, vamos buscar e Deus aí deu a direção de uma amiga da minha esposa e falou, vai nessa comunidade, essa comunidade foi benção para a minha vida, eu acho que vocês devem ir. Aí nós viemos, viemos de ônibus, tomei uma chuva, cheguei todo ensopado aqui e eu falei, pô miserável, onde eu estava lá tinha ônibus próximo, né, mas vamos, é lá que eu vou ser honrado e viemos. e aí, através disso, conversei com o Jean, o Jean falou, ó irmão, eu vou fazer uma visita, eles vêm, gostaram, uniu, aí como a bispa fala, né, a fé, a maturidade em Deus, a perseverança e o crescimento, aí quer dizer, eu não vim aqui para buscar dinheiro, nem eu e nem ele, que a gente precisava ser tratado, primeiro, emocionalmente, aprender a andar com Deus, porque eu acho que, hoje a pessoa vê e fala, aí ó, era um manobristo, outro era estagiário, enfim, estão aí na igreja por causa de dinheiro, não, ninguém está aqui por causa de dinheiro, quem somos nós para pedir, porque nós entendemos que a palavra fala que nós somos mais que vencedores em Cristo, que nós não viemos aqui para ser cauda e sim cabeça, então nós estamos buscando o melhor em Deus, o que é melhor em Deus? É crescer, se preocupar com a salvação, né, tanto eu como ele, as nossas esposas, que é a grande mulher atrás de nós, então nós estamos aqui para crescer em Deus, se Deus, a gente está em Deus, Deus automaticamente vai nos dar, vai nos dar direção, vai nos dar visão do negócio, vai ampliar a ideia de falar, olha, vocês tem que fazer aqui, está errado, tinha muitas coisas que ele, como homem, e depois como empresário e homem de Deus, tinha que mudar a postura, e aí a gente foi aprendendo, a palavra foi surgindo, naturalmente nós, e aí rolou uma amizade, respeito, muito respeito, muito amor, respeito entre nós, virou, na verdade, um irmão, eu louvo a Deus pelo sócio que eu tenho, que não é só um sócio, é um irmão que eu tenho, muitas coisas, eu converso com ele e não converso com o meu irmão, porque virou um amigo para mim, às vezes estou chateado hoje, ele, não irmão, calma aí, aguenta aí, ele liga, já orei, fique em paz, vai dar tudo certo, meu irmão, a gente vai vencer, você viu a palavra da bispoa domingo, vamos orar, vamos cair para dentro, aqui é selva, vamos para a batalha, aqui é saudade de Cristo, ninguém vai nos deter não, e aí juntou isso, então, eu falo para as pessoas que estão em casa hoje, meu, peça a Deus direção, vem para uma igreja firme, onde vai ensinar o fundamento da palavra, não ilusão, porque nós não estamos aqui para ser iludibriados, ao contrário, nós temos que aprender da palavra, e aqui tem palavra, aqui tem palavra, tem sinceridade, tem simplicidade, quando nós chegamos aqui, nós somos tão bem tratados pelos obreiros da igreja, que nós ficamos surpreendidos, porque não é roupa, não é valor, eles estão aqui para fazer a obra, que é coisa rara você ver no ministério, e enfim, juntando todo esse caldeirão de bênção, tanto eu como o Jean, nós estamos dizendo o milagre hoje, fechamos um contrato com o hospital, como ele mesmo disse, já surgiu uma academia, aí surgiu uma outra igreja católica, aí surgiu uma rede de supermercado, que a gente já está tendo oportunidade de falar, pô Jean, ô Dal, meu, e aí, nós voltamos agora de viagem do Espírito Santo, então assim, olhamos aqui e falamos, meu, olha que cidade maravilhosa, quem éramos nós, não tinha um real no bolso, nem o tostão, apertado, como ele mesmo disse, tem lutas, não tem lutas, tem desafio que a gente vai quebrando todo dia, em Deus, através da palavra, hoje estruturados, estruturados, vivendo uma fé verdadeira, 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 e muito conciso, assim, coerente daquilo que a gente está aprendendo, que a gente não vai perder, em momento alguém, nós não vamos perder, ao contrário, nós sabemos, que aquele que pede, recebe, né, aquele que bate, que a porta vai se abrir, e também a palavra diz, chegai-vos no trono da graça, com força, e alcançará graça e misericórdia, e é assim que nós estamos, prevalecendo em Deus, todos os dias, de lá pra cá, Deus honrou, um apartamento, um carro, tudo aquilo que o senhor projetou, alcançou? Alcancei, eu, como eu falo, né, quando eu cheguei aqui, o segundo dia, segundo domingo, nós tomamos chuva, chegamos no posto, começamos a dar risada, porque estava tudo molhado, pô, nós vamos ou não vamos, então vamos, logo em seguida, eu comprei um Gol, agora temos a oportunidade, de desfrutar de um carro zero, automático, um monte de frescura, né, hoje a gente dá risada, mas assim, eu louvo a Deus, por Deus, nos dá graça, nos dá graça, de poder viver o melhor, não pra se aparecer pra ninguém, mas mostrar pras pessoas, que quem é Deus na nossa vida, queremos que Ele cresça em nós, e que nós diminuamos a cada dia a mais. Nós somos dizimistas, ofertantes fiéis, nós contribuímos, devolvemos a Deus, né, porque eu sempre, eu sempre digo assim, Deus tem colocado tantas coisas nas minhas mãos, que às vezes eu, eu paro pra pensar assim, digo, Senhor, eu não sei porque tudo isso, mas o Senhor colocou em minhas mãos, e assim, quando Deus abre a porta, eu caio pra dentro, e, e faço o que tem que fazer, entendeu, porque assim, se você for ver na palavra do Senhor, todos os heróis da fé, quando Deus abriu uma porta, deu uma oportunidade, eles caíram pra dentro, e com a gente que é servo do Senhor, não pode ser diferente, Deus abriu a porta, caiu pra dentro, e, Senhor, tô aqui, abençoa, entendeu, que o, o, a rede de supermercado, que nós, que nós pegamos, quando nós saímos daqui, na, na quarta-feira, na campanha, a bispa falou, que era pra ir até a quinta, e ungir, nós fomos e ungimos, em todo lugar que nós, que nós vamos, nós derramamos lá, o óleo do Senhor, e diz, abençoa aqui, Senhor, isso aqui é nosso, e Deus tem abençoado, e eu falei até pra ele, hoje nós passamos pelo Santo Amaro, e, quando eu tava vindo, no, no trânsito assim, eu falei, poxa, você vê, né, que as coisas de Deus, tudo passa, quantas vezes eu peguei esse ônibus, saí do fórum, seis horas da tarde, fui chegar em casa, quase nove, entendeu, não tinha nem condições de ir pra aula, que tava cansado, pra ganhar 500, 600 reais, e hoje, a gente, não, dinheiro, esse valor, Deus faz multiplicar 20, 30, 40 vezes mais, entendeu, em nossas mãos, e assim, Deus tem sido maravilhoso, eu só tenho que dizer a Deus, assim, muito obrigado, Senhor, por tudo, pela família, pela esposa, de um mês pra cá, ele sabe, Deus, Deus mandou o furacão passar em nossa vida, porque tem sido, tem sido coisas assim, tem sido, é, gigante caindo por terra, gigante caindo por terra, e eu passando por cima, entendeu, gigante caiu, eu passo por cima, e Deus tem assim, tem colocado, tem feito uma tempestade na nossa vida de bênçãos, entendeu, é abrindo portas, é contratos novos, é coisas assim, que eu e ele, há um ano atrás, há um ano e meio atrás, a gente ficava sem dormir, pra querer pegar aquilo, e hoje, e não pegamos, e hoje, aquilo que nós lutamos há um ano atrás, as pessoas estão chamando, vem aqui, que aqui é seu. Qual que é o ramo de atividade, só pra que essas pessoas entendam? Estacionamento, é, nós temos uma empresa de, de prestação, de serviço e administração de garagens e estacionamentos. Quero dizer o seguinte, pra quem está nos assistindo em casa, ou seja empresário, ou seja mandobista como eu fui, ou como o Jean foi um, um estagiário, não importa, se você passar qualquer coisa, e estiver aprendendo em Deus, meu amigo, você vai vencer, você vai mudar tua história, larga de ser bobo, vai buscar Deus, busca, porque, você, todo, todo material, um carro tem, tem manual, é, uma geladeira tem manual, a televisão tem manual, e o seu manual, Deus não ia deixar sem você, sem o manual, porque o teu manual é a Bíblia, então você tem que vir buscar uma igreja madura, pra você crescer, não adianta você ler e não entender, você tem que ter pessoas de serem, de direcionadas de Deus, como a pastora, e homens de Deus que tem nessa igreja, pra você crescer, muitas vezes você passa aí, chega que nem nós, ficamos muitas vezes dentro do nosso quarto, sem dormir muitas noites, revoltado com a nossa esposa, nervoso, sem poder falar nada, entendeu? e por besteira, se você tivesse conhecido a Deus, e lançado a confiança em Cristo, você vai passar a viver o que nós estamos vivendo, tem que vir buscar, tem que vir buscar, porque se você ficar em casa, ou ficar reclamando, a vantagem de você estar em Deus, e tudo que acontecer, você está preparado na segunda-feira, pra falar, não, eu vou fechar contrato, e eu sei que eu vou, isso é meu, e nada vai me parar, hoje, hoje o senhor vive feliz, vivo feliz, vivo feliz, porque, a cada dia a mais, eu sinto a presença de Deus na nossa vida, o que o Ministério Mudança de Vida, representa pra vocês? pra mim, representa muita coisa, porque, representa uma mudança de caráter, uma mudança de espírito, uma mudança de um homem, que, assim, pra vocês que estão aí, que vão ouvir o meu testemunho, do Adalbem, eu vivi, a maior parte do tempo, da minha vida, no mundo, e quando eu me voltei pra Deus, Deus me abençoou, de uma forma, eu tenho um, aqui na igreja, eu devo ter mais ou menos um ano, e Deus tem feito coisas tremendas, Deus, Deus fez coisas que eu não consegui fazer, quando eu era do mundo, eu era um cara com a cabeça doida, entendeu? O que eu tinha, eu destruía, eu ganhava, e hoje não, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, Deus me mudou como ser humano, eu tenho uma empresa abençoada, eu tenho nível superior, então, tudo que, tudo que eu acho que podia estar aqui, eu agradeço a Deus, agora, dia 22, é meu aniversário, eu tenho dito assim ao Senhor, obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido poderoso na minha vida, vocês que estão em casa, o caminho é Deus, é buscar Deus, está na casa do Senhor, porque aqui no mundo, você não leva nada, você vê aí, no mundo é droga, é violência, é prostituição, entendeu? E na casa do Senhor, não, você vem aqui, busca Deus, Deus te abençoa, você sai daqui seguro, guardado com a mão do Senhor, e nada, meu amigo, nada, você só sai daqui do plano terrestre, quando Deus quiser, e aí no mundo não, aí no mundo você, qualquer hora, pode cair e ser destruído, entendeu? E assim, o melhor caminho é estar na presença do Senhor. Amém, eu queria só complementar, a palavra fala que nós temos que dar honra quem tem honra, e eu honro a casa de Deus aqui, com todo mundo que trabalha, que tem feito a obra aqui, que tem dado tanto carinho para nós, eu não só falo a bispa, mas todos que de uma certa forma, faz parte desse ministério aqui para nos abençoar, somos pessoas muito felizes nessa obra. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, visita esta vida, que talvez tenha vivido com medo, travada, amarrada, complexada, infeliz, visita ela agora, eu repreendo esse medo, essas travas malignas, essa força diabólica, que tem pesado sobre a vida dela, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu ordeno, saia desta vida, saia agora, essa opressão, essa perturbação, eu ordeno, saia, liberta ela agora, cobre ela com teu sangue, Jesus, levanta essa vida, dá força a ela, para vir te buscar, porque o Senhor é o nosso ajudador, e o Senhor não mudou, é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o Senhor que levantou homens, que como o Jefité, é filho de uma prostituta, abandonado pela família, o Senhor o fez cabeça, o Senhor pode fazer essa pessoa cabeça, colocá-la por cabeça, e mudar tudo isso, se ela te buscar, o Senhor é o nosso ajudador, ajuda ela a entender isso, meu Deus, e dá força a ela, para reagir, liberta, abençoa a vida dela, eu consagro, tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber dessa água, o espírito dela, vai mudar, chega de medo, chega de complexo, chega de aflição, eu abençoo a todos, que nos pedem orações, por cartas, e-mails, e diz que vida, meus amigos, e companheiros, parceiros, semeadores, eu determino prosperidade, e peço, levanta mais semeadores, seja com todos agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, graças a Deus, beba da água comigo, e receba a liberdade, seja livre de tudo isso, chega de viver com medo, chega de complexos, o Senhor é o teu ajudador, Ele te ajuda, beba comigo, Amém, olha o de que vida aqui, pode ligar para nós, Celso Garcia 7, 77 no Braz, é onde eu fico, e onde vou estar, hoje, às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, e teremos batismo, esteja entre nós, conte conosco, se o Senhor não vier, eu vou estar, aqui, vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, coloca na cabeça, que você vai estar, hoje, no templo, venha, o Senhor é o teu ajudador, e está buscando por você, tenha um bom dia, amém. Amém.